O Rogério passou, não só o Rogério, mas como o Denilson, Caio Ribeiro, tantos outros jogadores que tiveram sucesso no clube, passaram ali pelos alojamentos dentro do estádio. Mas o Rogério, para mim, foi um cara muito importante, me ajudou muito. Só em questão da minha saída, que não se posicionou muito, mas também não é brinco nele. Ali foi mais, caso meu, uma coisa particular do jogador. Mas no momento que eu pisei no CT, comecei a treinar com o pessoal profissional, foi um cara que abraçava, ajudava, aconselhava muito, pedia para que nós tivéssemos personalidade. Assim como ele sempre foi aquele cara que se posicionava. Eu era um dos jogadores da base, que quando tinha as reuniões, eu era um dos poucos que participava das reuniões. Então, isso através dele, através da personalidade dele, que fez com que eu partisse também, ser aquele jogador, aquele líder, no período que eu estive ali. Então, assim, eu desejo o maior sucesso para ele, principalmente agora. Agora eu acho que estar com o pessoal certo por trás, para dar o suporte talvez que ele precise. O Muricy é um cara excepcional, que está ali nos bastidores, é um cara que joga com o time de verdade. Tem o Milton Cruz para dar um suporte e, quem sabe, futuramente, talvez um Kaká também, que pode estar pintando aí nessa comissão também. Vamos conseguir.